Oração da manhã e para todo dia 27 de maio de 2023, sábado, oração de proteção de São Bento contra a inveja e mal-olhado, para você e seus afetos, amém. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas, como vocês estão? Bom, chegamos a mais um sábado, esperamos que a sua semana tenha sido cheia de boas realizações e oportunidades, vamos orar para que nosso dia seja abençoado com graças e a proteção do Senhor esteja conosco hoje e por todo o fim de semana. Nossa frase do dia é, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, de cora coralina, tenha coragem para ir atrás dos seus sonhos e objetivos, o Senhor deu a todos inteligência e capacidade para realizar boas coisas, então faça jus aos talentos que Deus te deu e busque sempre evoluir, Todos os dias peça ao Senhor por força e determinação, oremos agora por proteção e prosperidade, após alguns momentos de meditação. Amém. Música 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 Escreva seu nome, de seus entes queridos e seus pedidos nos comentários. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia amado Deus. Obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado. Obrigado por ter velado meu sono e preparado meu amanhecer. Toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida. Prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. Dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia. E que sejam prósperas e frutíferas as próximas horas. Assim seja. Amém. Tradicional oração de São Bento para afastar o mal Santa Cruz do Santo Pai Bento, cruz santa seja a minha luz, que o dragão não seja o meu chefe. Retira-te, Satanás. Jamais aconselha-me qualquer vaidade, é má bebida que serves, bebe tu mesmo os teus venenos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas Hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, Principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro. Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo, Ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, Por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti, e tu me ouviste. Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de sábado, eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz. Assim seja. Mantra do mês de maio, eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, e me esforçarei para alcançar meus objetivos. Assim é. E assim será. Amém. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Obrigado.